Olá, tudo bem? Compre Mais Mafra é de fato a loja mais barata da cidade e de toda a região. Vem diariamente com inúmeras ofertas e lembrando sempre que cobrimos qualquer oferta anunciada pela concorrência. Confira! Açúcar, cristal, doce e açúcar, por apenas R$ 14,99. Arroz parbo, sítio cercado, 5kg, R$ 12,89. Farinha de trigo, bom prato, 5kg, por apenas R$ 14,99. Sal refinado, 1kg, 5 estrelas, R$ 0,65. Salsichão, maná, 600 gramas, por apenas R$ 2,91. Óleo de soja, vitalive, 900 ml, por apenas R$ 6,38. Isso são apenas algumas de nossas ofertas, dentre tantas outras que só o Compre Mais oferece a você. Então vem pra cá, encher o seu carrinho e economizar de verdade. Lembrando, esta live é uma live premiada. Para concorrer ao multiprocessador, basta você curtir, compartilhar e marcar 3 amigos que você já passa a fazer parte do sorteio. Então faça isso e vem pro Compre Mais!